Liga pra ele! Ele não tá te respondendo no zap? Gente, ainda dá pra ligar pras pessoas, sabe? Vou contar pra vocês, mas ainda rola. Ele quer bater um caranguejo com você. Ele tá bem afim. Então ele só deve tá com medo. Ele não deve tá entendendo o que tá acontecendo no molusco dele. Claquete! Vem, Lucas! Olha essa claquete! Bom, vamos começar. Não diga louco! Diga uau, Bebetta! Que delícia! Estamos começando mais um programa com a piscina um pouco murcha, sem unha, sem verba, sem dinheiro. Mas a gente tá aqui firme e forte pra responder você. Vamos ver que loucurada que vocês mandaram aqui hoje? Alô, Bebetta! Tudo dom, bom, kkk. Me ajuda. Estou em uma viagem no litoral paulista. Moro em Uberlândia, Minas Gerais. Eu quero que me ajude a como fazer novas amizades. Paquera, se é que me entende. Eu se entendo. Pra fazer novas amizades e paquera, você tem que sair, né, meu filho? Vai pra prainha, vai curtir o forró. Fazer uma milanesa na areia. Hum, delícia! Avistou o boy, fala assim, é ele. Vai atrás, fala assim, olha, eu preciso tanto passar um protetor aqui. E faz essa carinha. E aí, acho que é assim que começa. Próximo! Hello, Bebetta! Seguinte, meu boy já estamos... Olha, você tá... Precisa fazer um cursinho do Pasquale. Meu boy, já estamos juntos há oito meses. Não posta foto nossa no Insta dele. Já deu repost em stories meu. Ele disse que não posta porque não gosta de redes sociais. Mas se não gosta, por que tem, né? Ele tem duas fotos só. Uma só do filho dele e uma dele com o filho. Os outros aspectos do relacionamento são super de boa. Mas como sou velhaca nessa vida de decepções, sempre tive pra mim. Se não posta foto comigo, tem rolo no meio. Estou sem saber o que achar. Me ajuda! Olha, isso aí não tem nada a ver, gente. O relacionamento não é postar em redes sociais ou não, né, Lucas? O Lucas não fica postando. E é apaixonado, não é? O que vale é o que tá no core. Não é o que tá nas redes sociais. Posta na foto com o filho, porque é filho, né, gente? Se eu tivesse, eu postaria também. Um nenê bonitão. Agora eu vou ficar postando o negócio. Ah, não for, gente. Relacionamento é dia a dia, é convivência. É a pessoa ser legal com você. E não o que ficar postando nas internets, entendeu? Isso aí só dá mal a goro, minha filha. Só dá inveja. Tenta focar nisso. Foca no que é de verdade, sabe? No que é real. É aí que ele tem que estar bom com você. É aqui, ó. Tá bom? Beijo. Boa sorte. Vamos ouvir um audiozinho. Ai, queria estar empinando essa moto com esse boy. Ei, Bebetta. Tudo bem? Aqui é o Clark, uma POC do Into Paulo. Responde aí. Homens vestem rosa e meninas vestem azul ou eu uso o que eu quiser? Clark, uma coca e troca, Lenslis. Homem veste azul, mulher veste rosa, homem veste rosa, mulher... Ai, que saco. Eu uso o que eu quiser. Se eu quiser, eu fico pelada. Se eu quiser... O corpo é meu. Ai, desculpa, Ivan. Vazou. Então, você mexe o que você quiser. Se você quiser... Sabe? Chega, gente, 2020 já. Tanta coisa pra se preocupar. Você vai se preocupar com a roupa? Que saco, Macaulay. Próxima pergunta. Sei que não está trabalhando na CPFL. Quê? O que é CPFL, gente? De luz. Mas chama CPFL de luz? Eu acho que mudou. Agora é Enel. Que nome horrível. Sei que não está trabalhando na CPFL, mas me deu uma luz. Tem um amigo hétero que quando bebe, acabamos nos pegando. Mas sobra, ele só fala de querer comer marisco. Mas quando bêbado, ele não fica sem comer meu donut. Hum, delícia. PS, fomos pegos pela PM fazendo saliência no carro. Está com medo de saberem desse nosso lance. Não me responde no WhatsApp. O que eu faço? Estou com saudades, pois somos amigos e também de outras coisas. Liga pra ele. Ele não está te respondendo no WhatsApp? Gente, ainda dá pra ligar pras pessoas, sabe? Vou contar pra vocês, mas ainda rola. Ele quer bater um caranguejo com você. Ele está bem afim. Então, ele só deve estar com medo. Ele não deve estar entendendo o que está acontecendo no molusco dele. Liga pra ele, conversa. Fala assim, não foi gostoso quando a gente fez aquele rolezinho? Por que não comer de novo uma segunda vez? E se você está com saudade de amizade também, por que não ligar, gente? Relacionamento é a base de comunicação. As pessoas têm que ir mais atrás. Hoje em dia, ninguém quer ir atrás. Ninguém quer ligar, mandar um e-mail, uma carta. E você, como amigo, você ainda tem mais esse viés aí pra chegar até o coração dele. E pra chegar no donut dele também, né? Bora aproveitar e comer donuts em 2020. Alô, Bebetta. Me diz aí como falar pra minha namorada que ela precisa cuidar melhor da saúde bocal sem parecer inconveniente. Ai, puxado. Boquinha de cemitério? Pior que passa, né, essas coisas. Elas são mega, assim, contagiosas. Olha, eu acho que o jeito de você falar é você virar e falar assim. Semestralmente, a gente tem que fazer uma coisinha de saúde bucal, né? Ó, moza, começo de ano, né? Por que a gente não passa num dentista, faz uma limpeza juntos? Por que você não promove isso juntos, sabe? Ninguém merece beijar privada. Ninguém merece beijar cemitério. Ninguém merece beijar fim de feira. Imagina o beijinho que vocês vão dar depois, saindo do dentista. Ai, que gostoso. Já vi tudo. Vamos transformar isso em uma coisa boa. Próxima pergunta. Oi, madre. Estás boa? Eu adoro quando vocês chamam de madre, de madrinha. Eu me sinto, assim, poderosa. Tô apaixonadérrima num boy que comecei a ficar há uns 20 dias. E ele vai mudar de país, mas que vem. Achei que ia ficar de buenas, mas sinto que vai doer demais escutar o seu bye-bye. O que eu faço depois que ele for embora? Sei que a gente vai se afastar com o tempo, porque manter a relação no zap é o ó. Eu já tô sofrendo e eu estou tentando me preparar pra quando ele for embora. Beijos, linda. Olha, eu acho que dentro de vocês, você já sabe. Tipo, ele vai vazar, entendeu? Mas quando ele vazar, arruma outra pessoa. Vida que segue ou já pega o contato e já vai viajar depois, pegar umas férias. Enquanto isso, aproveita, minha filha. Sarre mesmo, faça tudo que você tem pra fazer com ele. Aproveita desse corpão que vai pra tão distante. Pra ele sentir saudade de você também ficar uma lembrança boa. Manda um comentário depois. Bom, gente, por hoje é só. Chega que eu tô derretendo. Eu não aguento mais, eu tô parecendo uma caveira. Domingo que vem tem mais. Faça chuva, faça sol. Estaremos sempre aqui, tá bom? Então, até a próxima semana. Um beijo e tchau. Segue mandando zap. Não esquece. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto